Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, nesse dia em que fazemos memória de São José, nessa Santa Missa do Impossível, A Palavra de Deus nos fala da fé como uma postura de conversão, como uma postura de quem entende qual é o papel que cabe a si mesmo dentro da busca pelas graças, pelas bênçãos que a gente necessita na nossa vida. A Palavra de Deus hoje nos fala da fé. Agora a gente precisa entender o que é fé, porque os mestres da lei e os fariseus quase fizeram a gente acreditar que eles tinham fé. Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Ouvindo assim, até parece que tem fé, né? Ver um sinal realizado por Jesus. Acontece que Jesus já tinha feito tantos sinais, realizado tantos sinais, que não estavam para aqueles homens sinalizando nada. E aqui tem um perigo na nossa vida, minha gente. Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus de indícios. Deus é um Deus de apontamentos. Só que a gente corre o risco de estar diante de um sinal não entender o que ele sinaliza. Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. E Jesus vai dizer, para que vocês querem ver um sinal? Os sinais todos que eu faço, curas, milagres, e até mesmo as grandes conversões que estavam acontecendo por causa de Jesus, de personagens famosos, muito conhecidos nas cidades, como uma Madalena, um Zaqueu, um Levi. Vocês não estão entendendo para que isso sinaliza? Então, quer saber? Faço mais sinal, não. Eu não vou ficar sinalizando para quem não entende o sinal, nem dando sinal para quem não entende o que ele sinaliza. Por isso, Jesus vai responder. Uma geração má e adúltera. Vocês são maus, ruins, de coração. Para com Deus, para com o próximo. Vocês são adúlteros. Adúlteros, em todos os sentidos que a palavra adúltero sugere, que não é só o adultério marido-mulher. Adúltero. Todo aquele que adultera a palavra de Deus, que dá migué em Deus. Quanto migué é dado em Deus, hein? Que Deus é amor, que Deus perdoa, Deus vai te entender, você é jovem ainda, sabe? Adulterar as coisas. Maus e adúlteros pedindo um sinal para quê? Porque no coraçãozinho daqueles homens maus e adúlteros, daquela geração má e adúltera, talvez houvesse a seguinte esperança equivocada ou desculpa. Se eu for na missa dia 19 e o padre proclamar o que está acontecendo na minha casa, aí eu vou me confessar. Se eu for no terço das rosas e a rosa cair comigo, aí eu vou casar na igreja, sair do namorido do adultério. Quer dizer, se Deus fizer a próxima que ele ainda não fez, aí eu me converto. Porque é o coração do evangelho hoje aqui também, é a questão da conversão. Então, ficar deixando para uma próxima bênção, para um próximo benefício, para uma próxima graça, para um próximo momento, aquilo que a gente já entendeu que deveria ter começado a acontecer na nossa vida, que é a conversão. E quem fica deixando para frente aquilo que já devia ter iniciado, é mau e adúltero. E aí Jesus vai dizer uma coisa para eles, então, não tem mais sinal para vocês. Vocês não vão ver mais sinais. A partir de agora, e quando a gente vai lendo o evangelho, Jesus reduz o número dos seus milagres. e quando o faz, diz assim para a pessoa que recebeu o milagre, conta para ninguém não. Conta para ninguém não, porque mais confunde do que explica os milagres que eu estou fazendo. Porque o coração é mau e adúltero. E aí Jesus diz, não tem mais sinal. Não tem mais cura, não tem mais intervenção divina, não tem mais testemunho, não tem a próxima música que alguém vai compor e vai arrepiar os pelos do nosso braço e uma lágrima vai cair. Porque todas as vezes que isso aconteceu, era para sinalizar algo. Deixar de ser mau com o próximo, deixar de ser mau e deixar de ser adúltero. Mas isso não está acontecendo. Então Jesus está dizendo, eu vou parar de usar de um remédio que não está curando. E aí ele diz, nenhum outro sinal a partir de agora vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. Então aqui Jesus está dizendo que o outro sinal, agora o único sinal dado é o sinal da cruz, da sua morte, da sua expiação dos pecados por cada um de nós. Não há outro sinal mais. Até porque, meus irmãos, o grande sinal, a grande placa do amor de Deus, é Jesus dado a nós. Deus que se oferta na cruz e que atualiza essa oferta na Eucaristia ou a gente aprende a reconhecer Jesus aí ou em todos os outros lugares que também ele está, obviamente, num grau menor, não produz resultado na nossa vida. Tem gente querendo viver de milagre, tem gente querendo viver de sensação de fé e não reconhece o Cristo crucificado por amor a nós. Não reconhece o Cristo presente na Eucaristia, isso é o meu corpo dado por vós. Se o nosso olho não se abre para isso, mesmo coisas bonitas que a gente vive, não serve de nada. E quantos milagres não estão servindo de nada, minha gente? Meu Deus! Quantas bênçãos não estão servindo de nada? Quanta cegueira em relação ao sinal de Jonas. Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente entende a gravidade do pecado. O que é o pecado? Que Deus perdoa! É, mas quanto custa resolver esse negócio que a gente... Quanto custa isso? Deus na cruz. O homem, Deus crucificado, chagado e morto na última gota de sangue. quanta cegueira em relação a essas coisas. E quantas graças sendo alcançadas. Quantas bênçãos sendo alcançadas. Quantas curas físicas. Quantos livramentos que não estão adiantando de nada. É assustador ouvir certas coisas tem hora. Sabe, é assustador você às vezes ouvir de uma mulher assim, que veio em determinada missa, com determinada situação, com a criança, com o diagnóstico de que teria que fazer uma cirurgia, a cirurgia tinha muito risco. Aí o padre fez uma bênção na criança e o marido assim, cinco passos para trás em um burradão. Aí na hora que o padre ia fazer a bênção no nenê, fala assim, pai, põe a mãozinha nele também. Aí você vê que o sujeito tinha que fazer. Aquela dificuldade de estender o braço. manhozão, homem manhozão, os homanhozão. Passa um tempo, você nunca mais vê a pessoa também, nem mãe, nem bebê, nem pai, nem ninguém. Passa um tempo, lá vem ela, contar uma história, bater um migué porque tem que batizar a criança. Tudo irregular, tudo de ponta cabeça. E aí ela vem, mareja o zóio e diz que dali uma semana, quatro, cinco dias, tinha consulta do médico para agendar todas as questões da cirurgia do menino. E o médico pergunta, o que vocês fizeram com o menino? Sumiu o que tinha aqui, sumiu o que tinha aqui, sumiu o que tinha lá. O que aconteceu com ele? Aí ela vem emocionada, chorar, agradecer que a criança que ia operar não ia operar mais, mas ela continua toda errada. Aí você pergunta, minha filha, porque vocês não casam? Quantos anos faz que vocês estão juntos? X anos está junto. Tem já um desse tamanhozinho, agora tem esse aqui que ia morrer na faca, São José curou. O que que não casa na igreja? Ai, padre, meu marido é difícil de vir na missa, né? Ele diz assim, que sei lá, que não sabe para que que precisa essas coisas. Você fala, meu Deus do céu, como é que Jesus vai fazer para salvar uma casa dessa? Como é que Jesus vai fazer para salvar um homem desse? Estava diagnosticado, ia entrar na faca, cirurgia de risco, vem na missa amarrado, ameaçado, porque mulher quando quer consegue também, né? As ameaças, faz uns negócios, a senhora já fez isso para conseguir alguma coisa? Baixa louca, que fala, roda tudo lá e não sei o que, incorpora alguma coisa, aí traz ele, participa má e porcamente, não abre a boca, faz nada. Hã? Aí vem, a criança não vai mais operar, não vai mais morrer, ele não vai mais gastar não sei quantos mil com o hospital, mas ele não dá um passo em direção a Deus, ele simplesmente pega o filho curado, volta para casa e continua o mesmo preguiçoso, o mesmo orgulhoso, o mesmo vaidoso, o mesmo ignorante. mas nesse exemplo, meus irmãos, teriam uns tantos outros para dar, de homens e mulheres, jovens, adolescentes, e cada um de nós talvez, Deus me livre, nós precisamos dar um passo, o sinal de Jonas, as nossas maldades, custaram e custam a cruz, e quando a gente entende a feiura do pecado, a gente começa a se dispor para o bem, quando a gente entende a gravidade de algo, a gente começa a buscar o remédio de verdade para aquilo, por isso Jesus está dizendo, ou vocês entendem o que aconteceu com Jonas três dias dentro da barriga da baleia, Jonas que fugiu da missão, por isso que ele foi parar dentro da barriga da baleia, Deus deu uma missão a Jonas, pregar em Nínive, Jonas disse o que para Deus? Eu? Em Nínive? Você é doido, pode arrumar outro, não faça esse povo, não, Jonas teve medo e Jonas não teve amor, teve medo de Nínive, mas também não amou a Nínive e desejou que Nínive, porque Deus falou, eu vou tacar fogo em Nínive daqui 40 dias, Jonas, ajuda lá, ele se converter, ele falou, que queime, povo ruim desse, não, eu vou ajudar não, e porque ele fugiu da sua missão, Deus para resgatar Jonas, fez ele ser engolido por uma baleia e ficar lá dentro três dias, porque todo homem, toda mulher que foge da missão que tem na vida, não é feliz, é engolido pela baleia, entra na inutilidade e fica dependendo que a baleia vomite de volta, né? Meus irmãos, São José, o glorioso São José, foi um homem que não fugiu da sua missão, foi um homem que enfrentou seus medos, foi um homem que confiou na graça, no poder de Deus, que iria agir sobre o seu sim, a sua fé, porque São José tinha tudo para ser um homem emburradão, frustradão, se São José abandona Nossa Senhora por medo da missão que recebeu, como Jonas teve medo da missão que recebeu, e cada um de nós pode sentir medo da missão que recebe, se São José foge de Nossa Senhora, foge daquela paternidade, daquele matrimônio, ele tinha ido para a barriga da baleia, por uma vida inútil, por uma vida frustrada, por uma vida aquada, no eu não posso, eu não consigo, por uma vida medíocre, de quem não quer se dispor ao amor, à generosidade, à grandeza. Então Jesus fala, nós precisamos começar a entender o sinal de Jonas, a necessidade da conversão, a beleza da cruz, a feiura do pecado. Mas esse sinal de Jonas, minha gente, diante de um povo que queria milagres, que queria prodígios, que queria portentos, que queriam coisas extraordinárias, quando Jesus disse que o maior sinal que eles poderiam ver de Deus era vê-lo morto, portanto, se a gente quiser derrotado, porque por um lado a cruz é uma derrota, pegaram Jesus, espancaram ele, prenderam ele e mataram ele, é uma derrota, alguém ganhou naquele dia, naquela sexta-feira santa alguém ganhou e não foi Jesus. No olhar humano, os romanos ganharam, os fariseus, os mestres da lei ganharam de Jesus. Mas é nessa derrota de Jesus, como foi na derrota de Jonas, quando ele perde para a baleia e quando Jesus perde para a cruz, que vem a vitória de todos nós, que vem a vitória do próprio Cristo, porque agora ele ressuscita. E estar ressuscitado depois da cruz é muito mais pleno do que estar vivo antes da cruz. Você consegue entender isso? Jesus é muito mais pleno, Jesus é muito mais poderoso na ressurreição depois da cruz do que na vida antes da morte de cruz. Jonas é um homem muito mais ungido, forte e inspirado depois que a baleia o vomita do que antes dele entrar na derrota da baleia. E eu preciso dizer algo, meus irmãos, que Deus colocou muito forte no meu coração. Ontem à noite eu fui rezar pedindo a Deus assim uma palavra para esse dia, sobretudo, claro que nós somos padres, sempre que a gente vai pregar a gente precisa fazer isso com todo o amor e dedicação que a gente possa entregar nisso. Mas, esse frio, gente vindo de tão longe, tem uns mineiros doidos aí, gente, o povo anda 1800 quilômetros, olha que falta de juízo na cabeça, aí faz tudo isso e não traz um pão de queijo. Quer dizer, complicado, a pessoa andar 1800 quilômetros e não trazer umas travessas de pão de queijo para a gente também, né, Fê? Ficou para a próxima? Amém, ficou para a próxima. Umas malucas ali que me chegou ali para dormir na rua que não tinha, meu Deus do céu, eu falei, eu vou rezar um pouquinho, uma palavra, mas para todos nós, gente, e me veio isso no coração, a necessidade e o poder que há em a gente aceitar as nossas derrotas, em aceitar derrota, todo mundo tem derrota na vida e só quem aceita a derrota ressuscita mais forte depois dela. Jesus precisou aceitar a cruz. Que bom que você entendeu. Todos nós temos derrota, todos nós temos uma baleia que vai nos engolir ou que nos engoliu e a gente fica fugindo dela. Dessa aceitação, a baleia comeu, engoliu. Dessa aceitação da cruz, da morte, da sepultura, sabe? Dessa aceitação da impotência da sexta-feira santa, do sábado, aquele silêncio, tem nada para fazer, não tem oração que faça Jesus, morreu, perdeu, Roma ganhou, o fariseu armou um esquema, pegou Jesus na saída. A derrota da vida, todos nós temos derrota, todos nós. e às vezes, meus irmãos, se a gente não aceita o que a derrota pode fazer de bom em nós, a gente fica patinando dentro da barriga da baleia e a gente nunca sai no poder e no vigor que Deus tem reservado para nós depois dessa cruz, depois dessa derrota. Então nós precisamos, todos nós, de uma grande libertação na nossa vida. Muitas vezes, nós não conseguimos soltar as nossas derrotas. Muitas vezes, a gente não consegue se reconciliar com os nossos túmulos, com as nossas cruzes. Mas é só depois disso que está o vigor da vida, o vigor da ressurreição. Então, se você olhar para a sua vida, eu vou olhar para mim agora, o sinal de Jonas, o sinal das nossas, os sinais das nossas derrotas. Quanta coisa você já não perdeu? Quanta derrota você teve? E quantas derrotas você tem hoje aí, no teu hoje da sua vida? Cada um de nós aqui tem uma ou várias derrotas no hoje da nossa vida. Orações que não estão sendo respondidas do jeito que a gente queria. Palavras que a gente diz e não produz o efeito que a gente queria. E nós não podemos fugir dessa baleia, nem se revoltar com essa cruz. Porque só quem sabe acolher isso sai disso mais forte, mais vigoroso. porque existe um fruto na aceitação das coisas. Não que você não possa pedir, não que você não possa rezar, mas existe um fruto na aceitação das coisas, do senhorio de Deus e dos caminhos que Deus designa para você trilhar. Como foi na vida de São José, São José muitas vezes aceitou a baleia que o engoliu e a cruz que o crucificou. Quando precisa fugir para o Egito, quando Maria aparece grávida, quando precisa trabalhar em Nazaré, quando sente talvez que a morte ia se aproximando dele, a gente não sabe como morreu São José, se foi de repente, se foi uma doença que o foi acometendo. São José também foi um homem de derrotas. São José também foi um homem de Senhor, se for da tua vontade tudo bem, mas a minha é essa aqui. E Deus diz para ele, então deixa a sua aí, pega a minha aqui. Mas é nisso que está o vigor, deixar na cruz as coisas que passaram na nossa vida. Porque senão, meus irmãos, a gente fica correndo atrás de Deus, tentando ressuscitar uma situação e uma coisa que no fundo a gente já entendeu que é derrota, que é perda, que é tempo. É isso que Jesus está falando para o povo. Vocês não entenderam ainda o valor do sofrimento? Vocês não entenderam ainda o valor de uma derrota? Você não entendeu ainda o valor de não vencer sempre? Você não entendeu ainda o valor de não ter uma vida perfeita? Talvez a maior bênção que Deus possa dar a você e a mim é a bênção de não ter uma vida perfeita. É a bênção de não ter uma casa tão perfeita, uma família tão perfeita. Só um sinal vos será dado, porque é o grande sinal da vida, o sinal de Jonas, o sinal da morte, da entrega e da derrota. Há um poder aí dentro disso, que se bem vivido nos ressuscita muito mais fortes. Portanto, irmãos e irmãs, o que será que a gente precisa aceitar? Sobretudo coisas do nosso passado, sobretudo coisas que nos prendem no eterno, por quê? Por que ele é assim? Por que aconteceu comigo? Por que ele não entende o quê? Por que eu não consegui não sei o quê? Sabe esses porquês que nos mantém dentro da barriga da baleia? Que não nos liberam para fora? Talvez hoje seja a dia da gente ser vomitado para fora, como foi Jonas. Vumitado para a vida, vomitado. Ir para frente com as coisas. Ir para frente com o que é possível ir. Ir para frente com a realidade. Essa terra não é o céu. Ir para frente. e se converter, entender as coisas, buscar a santidade que Deus vai nos provocando, seja com bênçãos, sejam com as provações que a vida traz para cada um de nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. O sinal de Jonas. Não, pode ficar aqui, filha, a homilia nem está no meio. Pode voltar. Estenda as suas mãos para essa cruz. o sinal de Jonas. Deus já deu esses sinais a você e a mim. A baleia que engole e vence. O filho do homem derrotado na cruz. Estende as suas mãos para essa cruz. Estende as suas mãos para ela e vai entregando para Jesus aquilo que você precisa aceitar que você perdeu. Aceitar que você não conseguiu. Aceitar que você falhou. Aceitar que você desperdiçou coisas que passaram que foram engolidas por uma baleia que foram vencidas por fariseus e romanos as nossas derrotas. Senhor Jesus nós queremos hoje aprender esse sinal também. Aceitar as nossas derrotas. Consagrar a voz as nossas dores Senhor e deixar o Senhor nos vomitar para fora no teu tempo no teu jeito na tua hora. Aceitar Jesus que o Senhor venha nos ressuscitar e mudar as coisas no teu tempo no teu jeito na tua hora. Esperar Senhor pelo terceiro dia da ressurreição e esse terceiro dia é um tempo que é teu não é meu e nós queremos Senhor aprender a fazer essa entrega da nossa vida hoje. Fazer essa entrega Senhor às vezes da idolatria que a gente tem em relação a pessoas bênçãos milagres e a gente te busca tanto e te escuta tão pouco porque não aceita Senhor o sinal da cruz. porque não aceita Senhor a bênção de um não porque não aceita Senhor a bênção do sofrimento a bênção das tuas demoras vai colocando filho e filha nessa cruz aqui tudo que te perturba do teu passado todas as perguntas que até hoje não tiveram resposta então não vai ter resposta tem coisa que não tem porquê não tem resposta entrega pra Jesus reze também por pessoas que você reconhece nessa realidade talvez na sua casa uma filha um filho vivendo assim talvez um amigo vivendo assim escravizado porque luta contra a baleia escravizado porque luta contra a cruz talvez você tenha um marido assim ou uma esposa assim mas se você se reconhece assim coloca nessa cruz entrega pra Jesus no sinal da misericórdia do amor também os teus pecados Senhor a feiura dos meus erros Senhor a gravidade das minhas imperfeições daquilo que eu chamo até de pecadinho daquilo que é pecadão na tua cruz Senhor nós entregamos na tua cruz Senhor nós depositamos vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que ficou pra trás Olho pra você Seu amor me chama Seu amor me chama Proclama isso Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Senhor Jesus nessa cruz Nessa cruz Senhor nós aceitamos a nossa Nessa cruz Senhor nós entregamos a nossa Nessa cruz nós consagramos a nossa cruz E os sinais da tua presença Senhor na nossa vida através da cruz Dai-nos Jesus um espírito de entendimento de humildade pra te acolher nas tuas visitas que vêm através da cruz Senhor Através da cruz Através da cruz que nos visita que nos pesa que nos cansa mas que se alivia quando unida a tua Senhor liberta-nos Jesus do espírito de lamúria de blasfêmia de reclamação de ira de ódio de tristeza todo espírito de morte Senhor dentro dos nossos corações e da nossa mente liberta-nos Senhor vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que passou tudo o que ficou pra trás tudo o que ficou pra trás olham olho pra você corro pra você corro pra você corro pra você seu amor me chama e vamos rezar essa oração dizendo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhe as coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo dos teus próprios venenos pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém podemos nos sentar e Jesus vai dizer então no Evangelho de algo que vem nos explicar como Deus nos julga diante das nossas desculpas porque após dizer isso o Senhor então vai dizer no dia do juízo portanto no dia do juízo final os habitantes de Nínive lá do Jonas que Jonas sentiu medo de entrar naquela cidade aquele povo que vivia uma vida tão errada que Deus disse a Jonas essa cidade não aguenta mais 40 dias em pé vai começar a pegar fogo mas eles se converteram para dizer meus irmãos às vezes a gente nega a nossa conversão a Deus a gente não sai de pecados enquanto enquanto pessoas saíram graças a Deus de situações muito mais difíceis do que as nossas essa palavra vai nos ensinar a pensar o que a gente chama de impossível o que merece esse nome de impossível porque olha o que Jesus diz Nínive no último dia Nínive os habitantes de Nínive se levantarão contra vocês e Nínive condenará vocês não vai ser Deus não Nínive condenará vocês porque se converteram diante da pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas e vocês não se convertem irmãos Nínive era o fundo do poço Nínive Deus por um momento acreditou que a única salvação para Nínive era tacar fogo em Nínive eu acho que você não chegou nesse ponto ainda nem eu nem o padre Mori também não acho que Deus olha para nós e acredita que não precisa tacar fogo mas veja gente que chegou nesse ponto mudou de vida ouvindo Jonas e Jesus está dizendo e vocês não mudam nada ouvindo a mim ora eu sou maior que Jonas como é que eu não produzo efeito nenhum dentro de vocês essa passividade e aí a gente vai dizendo que é impossível a gente ser diferente que é impossível nós vivermos determinadas virtudes porque elas não estão na moda porque hoje em dia não é mais assim quem é que acredita assim quem vive assim sofre olha como o demônio é o pai da mentira e aí Jesus está dizendo no último dia não vai ser Deus no último dia quando a gente chegar diante de Deus e começar a dizer que a gente não viveu a santidade não foi bom não saiu da maldade do adultério que a gente não expandiu a alma que a gente não amou Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente poderia e deveria porque é muito difícil Deus não vai falar nada Deus só vai dizer assim só um pouquinho ô Nínive conta a história dos seis aí para eles você estava dizendo mesmo filho que era difícil que era impossível mesmo quem ficou dormindo porque está frio hoje no último dia vai dizer para Deus mas também estava um frio senhor estava fazendo nove graus no termômetro oito grau Deus vai falar para o Geraldão ah você não foi porque Geraldão vem cá filho conta a tua história o Geraldão é aquele ali sem cabelo os carecas sofrem mais nessa época ah você não foi porque estava frio chama aquele ali que está com a criança no colo vem cá querido conta a tua história do frio explica aqui para o frio ou lento o que é frio e a galera da cobertinha da pantufinha do chocolatinho quente da soneca até nove da manhã dizendo para Deus que estava frio Deus não vai condenar ninguém Deus vai chamar a gente que estamos aqui com os dedos para quebrar de frio aqui em cima e falar explica para ele o que é frio naquele dia Nínive se levantará Nínive não é Deus Nínive e aí vamos ver se diante de Nínive vocês conseguem contar essa historinha para a boi dormir diante de Nínive vamos ver se você conta o teu migué ah meu filho é brava coisa e aqui a gente entende porque que quem vai mudando de vida ou quer mudar de vida é tão odiado por alguns porque quando você começa a praticar o bem você tira desculpa de quem pratica o mal sim ou não porque é impossível aí vem alguém que faz aquilo então não é impossível percebe percebe porque tem gente que às vezes é tão perseguida e aí a gente vai entendendo porque a gente não pode perder a humildade você fala rapaz estou sendo perseguido contrariado briscado agulhado provocado o tempo todo agora ai patro comecei a andar com Jesus perdi o sossego perdi a paz mas ao mesmo tempo você pensa assim você fala mas gente eu estou muito longe de ser santo e já estou causando tanta para você ver como o mundo anda ruim das pernas meu irmão a gente nem precisa ser santo para ser perseguido a gente nem precisa ser santo como devia a gente nem é virtuoso como poderia e a gente já incomoda muita gente para você ver o quanto tem gente afundada jogada no chão na lama do egoísmo da maldade do adultério a gente nem é tanta coisa e já consegue provocar ódio a gente nem é tanta coisa e a gente já consegue provocar irritação nos outros percebe mas aqui nesse versículo também tem algo para a nossa vida Jesus está dizendo o ser humano consegue dar ouvido a outro ouviram Jonas mas não dá ouvido a mim na noite do natal a gente celebra e usa o presépio o presépio foi uma invenção de São Francisco de Assis no século 13 São Francisco era devotíssimo desse mistério do Deus que se fez beber que se fez pobre e ele não se aguentou então em determinado natal ele falou quer saber eu queria tanto estar lá que eu vou inventar um teatro aqui então ele vestiu um de Nossa Senhora vestiu o outro de São José pegou um menininho lá um bebezinho para chorar puxou uns boi umas vacas ajoelhou e foi rezar a noite inteira olhando a cena porque foi a noite do natal né só que essa é inspiração de São Francisco e também o nascimento de Jesus em meio aos bichos quando Jesus nasce naquela madrugada em meio aos bichos é porque está lá no profeta Isaías é a primeira página do profeta Isaías assim diz o Senhor o boi conhece o coxo que come a vaca reconhece a voz do seu dono só o meu povo não me reconhece não me escuta e não me segue o boi sabe onde é que come a vaca reconhece a voz do dono as cabras seguem o dono só o meu povo não me escuta não me reconhece e não me segue é por isso que Jesus nasce no meio dos bichos para revelar a nossa surdez e a nossa maldade e aqui Jesus então está dizendo assim olha com todo respeito o Jonas foi um grande cara mas eu sou maior que ele e aqui tem algo na nossa vida meus irmãos quem é maior na nossa vida quem fala mais alto na nossa inteligência quem fala mais alto no nosso coração às vezes a gente vê as pessoas seguindo um coaching um Augusto Cury tem nada contra essas coisas nada mesmo quem é mais da carismática e que vê demônio em tudo nem vem para o meu lado você nem vem perguntar o que eu acho eu não acho nada São Paulo diz provai tudo retei o que é bom e os santos santificam todas as coisas se eu tiver com o tempo alguém me der eu até leio mais um mas quem é que fala mais alto dentro do nosso coração quando a gente vê a pessoa se movendo e gastando dinheiro atrás de uma palavra humana que às vezes é sim uma palavra boa inspirada tem lá uma boa vontade ou alguma ciência e sabedoria alguma coisa tem mas diante de Cristo não escuta gente esse pecado da gente se desviar de Deus por causa de palavra humana não é triste isso até a gente fica revoltado você imagina Deus que é muito mais justo e santo do que nós a pessoa nasce cresce criada na igreja os coroinhas aí vocês estão achando que o julgamento dos seis vai ser moleza ó meu filho se tem dois funil finos e difíceis de passar no julgamento final é o funil dos padres que ninguém será julgado de onde Deus como um padre isso é a maior fria que a gente vê na vida é é Deus no dia do juízo com um padre a rédea é curta meu nego quem muito foi dado muito será cobrado segundo azarado coroinha aí vem pra igreja veste roupinha é ou não é? tem formação tem catequista tem padre tem não sei o que primeiro boca fedida que aparece carnudinha rosadinha que mexe na orelha dela primeiro amiguinho que fala aí véi você está de boa mano desvia tudo e Jesus quer saber esse negócio aqui como é que pode o ser humano dar ouvido a outro com tanta facilidade e não dar ouvido a Deus não é um negócio de pirar a cabeça da gente como o ser humano joga fora pai, mãe, padre igreja, Jesus tudo que o Cleit falou não é um negócio de deixar não treino de doido isso? meu irmão talvez hoje você está em crise de fé porque aquela tua cunhada macumbeira que já pulou em seis igrejas quinto casamento falou pra você não é pra quem reza pra Nossa Senhora se eu posso rezar direto pra Jesus você vai dar ouvido a um trem desse mas dá mas dá fica em crise fica no vazio aí diz que precisa com urgência falar com o padre você fala meu Deus o câncer é maligno é nada é umas bobeiras olha o que Jesus está dizendo aqui está quem é maior que Jonas aqui está quem é maior que Salomão como assim eu estou perdendo pro ser humano na sua vida como assim o outro tem mais poder sobre você do que eu que te criei como assim quem não te cura quem não pode fazer o teu milagre quem não pode mudar a tua vida como assim essas pessoas tem mais poder sobre o teu coração do que eu meu irmão quem te critica quem te zomba não muda a sua vida quem te desestimula na fé não cura suas feridas porque que você escuta tanto porque que você se trava tanto em quem não pode curar uma gripe sua porque que a gente é tão escravo de quem não pode nada por nós e a gente não ama não serve não busca e não desfruta daquele que pode fazer tudo por nós tem feito tudo por nós até quando Jesus vai perder pro Jonas ou pro Salomão tem algo errado aí e a misericórdia de Deus está em nos avisar nos mostrar porque a justiça virá sobre esses nossos equívocos e a gente vive escravo a gente vive com o pezinho amarrado num toco de gente que deu corda curta pra gente que não permite a gente voar na vida que não permite a gente servir a Deus gente que não pode um nada por nós mas se está podendo tanto dentro de nós é porque a gente é um tanto quanto parecido com eles mas se tem podido tanto sobre nós é porque a gente não colocou o nosso amor e a nossa esperança em Deus ainda nossa esperança está em Deus esperar de Deus as coisas entende? São José quando acolhe Nossa Senhora que ela volta lá da casa de Isabel já com 3 pra 4 meses grávida São José foi criticado a Bíblia não fala isso mas ele foi porque Nossa Senhora volta barrigudinha então de duas uma no olhar do povo das pessoas dos parentes e dos amigos ou ela traiu ele ou ele e ela não era santinho como a gente achava porque de onde é que veio essa barriga? Ninguém nem suspeitava de anjo e coisa assim essa história ficou entre Maria e José se ela está barriguda ou ela traiu ele ou eles dois antes da hora fizeram que não ah com aquela cara de santo os dois hein viviam na missa os dois na barra da saia do padre olha lá a barriga foi por também essas coisas que São José pensou em fugir não poder explicar pra todo mundo a verdade das coisas mas eu acho que São José pensou quem me critica quem não entende ou quem não vai ter condições de entender não me salva não me abençoa não muda minha vida não é o meu Deus não é a ele que eu presto contas então vai lá vai São José por fé tocar o barco pra frente com Nossa Senhora e deixa o povo falar nem tudo você pode explicar tem coisa quanto mais você explica pior fica e lá vai São José no seu silêncio confiando em Deus e deixando Deus na vida dele ser maior que a palavra de crítica de qualquer Jonas ou de qualquer Jonas ou de qualquer pessoa grande Salomão que convivia com ele e aí Jesus vai dizer de novo no dia do juízo ele vai dar outro exemplo a rainha do sul lá da Etiópia ela era se levantará contra essa geração porque no tempo do Salomão ela vai se levantar e condenar ela veio dos confins da terra uma viagem de meses longa para ouvir a sabedoria do Salomão mas aqui está quem é Salomão e aqui de novo querido qual palavra você e eu identificamos como sabedoria na nossa vida tem gente que fica nas redes sociais seja em status de WhatsApp lá na bolinha seja Facebook ou Instagram e a pessoa às vezes posta todo dia vez em quando enfim um monte de frases motivacionais bem bonitas bem legais nunca um versículo bíblico não é tem católico que cita Buda trechinho da Seixê Noê da Rosa Cruz não sei o que templário não sei o que da maçonaria você vê lá no rodapézinho aí ele lê aquilo aquilo chega a arde o coraçãozinho dele ele posta aquilo nunca a frase de um santo nunca um versículo da bíblia o que é que nós adesivamos como sabedoria na nossa vida e Jesus de novo está dizendo olha o Salomão Sassá era o cara o Sassá era muito sábio mas a garantia sou idiota eu sou maior que o Sassá nunca uma palavra minha nunca uma busca por mim meus irmãos tem gente que já não tem mais onde pôr livro de tanto livro que compra nunca leu um evangelho inteiro nós padres fizemos esse desafio não é padre às vezes de querer fazer uma homilia mais curta e objetiva e não poder porque para cada coisa que nós vamos explicar nós precisamos explicar outras cinco que eles já tinham que saber tem que ficar dando contexto para tudo você não sabe nada não sabe nada mas a tua Netflix você já zerou aquela praga o Facebook dos outros você já zerou página de Instagram você já zerou aqui está quem é maior que Salomão qual é a sabedoria maior da vida que história é essa de dar tanto ouvido e tanto tempo a coisas que são menores do que Jesus e aí Jesus está dizendo e vai dizer também no último dia não vai ser Deus que vai condenar essa passividade que vai condenar essa ignorância de quem escuta a vida inteira e nada aprende vai ser Deus não vai ser a rainha do sul que se moveu meses e distâncias e fez um sacrifício físico muito grande para chegar até Salomão está lá no antigo testamento isso aí a mulher que vê e chega lá assusta todo mundo onde é que vê essa maluca ah veio da Etiópia da onde? não mas veio para ouvir riquíssima poderosíssima se sentou para ouvir Salomão o que tem de gente aí pé rapado pé rapado está longe de ser riquíssimo é ou não é? Zé Mané está longe de ser poderosíssimo não dá ouvido para ninguém não dá ouvido para Deus no último dia não vai ser Deus vai ser gente muito maior que você que se moveu distâncias maiores e se sentou para ouvir enquanto você que vamos combinar né nem é tanta coisa fazendo jogo duro é ou não é verdade? hoje a gente tem coisa pior que pé rapado ignorante? porque o todo rico o todo estudado fechado a Deus é triste é feio é condenável mas de algum modo você dá um descontinho você fala é o muito saber dele que confundiu a cabeça dele agora tem gente que tem a cabeça confusa sem saber nada é ou não é? ou você pegar um filósofo meio confuso com Deus você até dá um desconto para o menino né? tem inteligência que fica cega de tanta informação que tem aí tem gente que não tem informação nenhuma não enxerga nada porque olha o que ele está dizendo aqui uma mulher riquíssima poderosíssima andou muito para ouvir sabedoria então meus irmãos quem tem andado pouco escutado pouco não é Deus que condena vai ser a rainha lá do sul e de novo é por isso que a tua busca por Deus às vezes incomoda tanto algumas pessoas porque quando algumas pessoas fazem algumas coisas até o conceito de distância muda o que que é longe depende agora né? depois que essa mulher andou tudo isso aqui o que que é longe? antes podia ser longe ir daqui até lá antes podia ser longe para um casal da Galileia cumprir seus votos a Deus como bom judeu em Jerusalém mas depois que uma mulher veio da Etiópia o que que é longe agora? depois que uma mulher tão rica e tão poderosa andou tanto para ouvir sabedoria o que que é longe agora? e quão sábio você que não escuta é? o que que você sabe mais que a mulher da Etiópia? ela sabe muito achou que tinha que aprender quanto é que você sabe para achar que não tem que aprender nada? no último dia a rainha da Etiópia a conversão mas tudo isso aqui nos fala minha gente sobretudo essa mulher desse movimento que a gente faz dentro de nós desse movimento para Deus de encurtar essa distância e ir até o Senhor sabe? mas tudo isso é fruto de humildade em relação a si mesmo e de um amor muito grande a Deus quando a gente vê na história de José e Maria Jesus aos 12 anos no templo ele diz assim como eles vinham e faziam todos os anos gente todos os anos ir na Páscoa a Jerusalém para José e Maria era muito difícil era uma mão de obra danada mas São José humilde que era sabia que devia agradecer e que ainda tinha o que aprender por isso ele ia todos os anos cumprir com seus preceitos então esse movimento essa busca ela é fruto de uma humildade e de uma gratidão quem é humilde e grato anda em curta distâncias e São José nos ensina essa fé da atitude então o Padre falava isso no início da humilha a conversão e a atitude quando a gente escuta essa primeira leitura de Moisés precisando lidar com um povo tão difícil na primeira dificuldade que o povo viveu no primeiro medo que eles passaram libertos do Egito depois de terem visto as dez pragas do Egito Deus agindo o povo sai naquela madrugada então e começa a caminhar Deus já tinha dado tantos sinais Deus já tinha feito dez intervenções milagrosas contra a faraó na primeira situação quando eles se deparam lá com o mar começa a blasfêmia e a lamentação o pecado de murmurar eles vão até o Moisés e diz o que fizemos para você nos tirar de lá era melhor ter ficado lá então era melhor ter morrido olha o que eles vão dizer era melhor era melhor porque nos trouxeste para esse deserto Moisés porque nos deixaste em paz lá era muito melhor servir aos egípcios do que está nesse deserto olha gente Deus tira o povo do Egito mas coloca o povo no deserto que é para o deserto tirar o Egito de dentro do povo as pessoas vão se acostumando com a escravidão sabe as pessoas vão se acostumando com as migalhas e eles vão blasfemar contra Moisés era melhor ter ficado lá escravo por quê? porque entre a escravidão entre a minha dor e entre a bênção tem um caminho que me prepara tem um processo que me faz e como a gente foge disso então melhor continuar escravo Moisés era melhor ter morrido lá quem é que vai dar jeito agora olha quanta gente esse deserto agora tem um mar ai meu Deus e então Moisés vai rezar e Deus vai dizer para ele né e para nós hoje e nós vamos cano em pé nossas vidas vem transformar vamos lá